Respeitável público, um show tão maluco Essa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um cerco, um drama com perigo E nessa corda bunda quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslizes que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô comprando entrada, vem ver o show na faixa Hoje tem um tema pra ver minha desgraça Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta seu impresso pra me ver fazer um momento Extra, extra, logo o show começa Melhor do que as dúvidas, só mesmo assistir a queda At Tu Tagba Na 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 Ah Já pode ir pra Podem tentar Mas não vão me pegar Terror nenhum Do 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 Como eu poder Derrub ninguém por um Vivei fazendo de tudo Pra te atingir Pisagem como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona tá viva demais Tá aqui do alto, não tô escutando Cê vai falando, eu vou paturando Sei que cê gosta de ouvir os acordos Mas a gente tem uma dinheira sanguínea A caracolha vem viu Cadê você? Ninguém viu Todo menino no Brasil Vem ver os deslizes que eu vou cometer E vem a ver os amigos que eu vou perder Não tô comprando a cara Vem ver o show na faixa Hoje tem roupa, é má pra ver Minha distância Extra, extra Não fique de fora dessa Garota seu e peço pra me ver fazendo Extra, extra O novo show começa Melhor do que a subida Sobe a fã se estira a queda Extra, extra Não fico de fora dessa Já tenho meu ingresso pra te ver fazendo Extra, extra Logo, logo o show começa Melhor do que a subida Sobe a fã se estira a queda O novo show começa O novo show começa A fã se estira a queda A fã se estira a queda A fã se estira a queda O novo show começa